Oi gente, receita de hoje é um dos clássicos da cozinha sem trigo mais top das galáxias Os meus famosos bolos de frigideira ou fãs de frigideira Que por aqui a gente já pôs várias receitas aqui no nosso canal Hoje eu vou fazer um bolo invertido de maçã feito na frigideira Será que dá certo isso? Então vem comigo acompanhar e vê no final se ficou bom mesmo Bom, esse bolo é super simples Primeiro a gente vai fatiar a maçã Eu vou cortar ela ao meio, vou tirar as cascas, tira as sementes também A gente fatia metade dela em meia lua Pode passar no mandolim que fica bem fininho e fica mais certinho as fatias E a outra parte eu vou fatiar fatias grossas, tá? Pra passar no liquidificador Então no liquidificador primeiro eu vou colocar dois ovos Metade dessa maçã que eu cortei, cortada em cubos maiores Vou colocar também pra bater no liquidificador Três colheres de sopa de açúcar demerara E eu vou bater esses dois ovos com a maçã Depois disso eu vou passar essa mistura pra uma tigela E aí eu vou misturar os ingredientes secos Eu vou usar duas colheres de sopa cheias de farinha de amêndoas Ou de qualquer outra oleaginosa E vou colocar também uma colher de sopa cheia de farinha de aveia Ou pode ser aquela farinha de mandioca bem fininha Ou farinha de arroz Aí vai a farinha que você tiver em casa Vamos colocar uma colher de chá de canela Canela em pó Depois é só bater tudo com o fuê mesmo Batedor de arame E por fim a gente vai incorporar uma colher de chá de fermento químico para bolo Depois que a nossa massa estiver pronta O que a gente vai fazer agora? A gente vai numa frigideira com um pouquinho de manteiga A gente vai dar uma leve caramelizada na outra parte da maçã que a gente fatiou Pode colocar se quiser um pouquinho de açúcar Pra ela ficar mais dourada e mais caramelizada Isso daí é opcional Quem não quiser usar açúcar pode fazer sem E aí você deixa elas dourarem bem Depois que dourou bem A gente vai agora fazer o nosso bolo Vamos untar uma frigideira redonda Daquelas pequenininhas, aquelas menorzinhas pra bolo De 14 centímetros Eu já dei a dica aqui no nosso canal sobre as frigideiras É legal vocês irem lá e assistirem o vídeo A gente unta a frigideira com óleo E aí eu vou dispor essas maçãs em lâminas no fundo da frigideira Depois que eu coloquei as maçãs eu vou cobrir com a massa do nosso bolo Cobre com a massa, pode tampar No caso da minha que é uma omeleteira eu vou só fechar a parte de cima da omeleteira E aí a gente vai fazer aquele velho truque das grelhas Que também tem dica aqui no canal Vou colocar uma grelha do fogão sobre a outra Pra afastar a chama do fogo Que é muito alta Da minha frigideira E não correr o risco de queimar o meu bolo E aí é só deixar ele cozinhar Demora aproximadamente de 10 a 15 minutinhos Aqui no fogo Fogo baixo, tá? Depois que perceber que o bolo tá bem firme Aí é hora de virar e dar uma dourada No outro lado do bolo também É isso aí gente, bolo de maçã invertido das galáxias Vocês não tem noção de como fica bom e macio esse bolinho Aquele bolinho que ajuda na dieta Porque você não fica comendo aquele bolo giga Sabe? Que toda hora você passa, pega um pedaço e come Não, esse pequenininho faz, divide com a família ainda Pra dividir as calorias Comeu, acabou Tchau amor Vai ser feliz Não precisa ficar comendo o bolo inteiro Então por aqui é assim Se vocês gostaram do vídeo Deixa aqui o seu like Compartilha com os amigos pelas redes sociais Se inscreve aqui embaixo no nosso canal Ativa as notificações E a gente se vê numa próxima receita Meia luma 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 Retardada